Salve rapaziada, voltamos aqui já pra atualizar vocês, certo? Então é o seguinte, tio, vou dar uma rapidez pros clientes que já estão aqui hoje pra levar esse trailer pra ele ir embora E eu só tô aqui mesmo gravando pra vocês, cumprimenti pra vocês aqui no canal Que eu ia sair, ia mostrar a entrega dele pra vocês E o Alé já fez um take bom pra vocês dele, fechou? Então é o seguinte, faz o seguinte, se inscreve no canal aí, deixa o like pra gente e comenta rapaziada Comenta o que vocês querem saber aqui que eu vou trazer vídeo pra vocês Vou trazer, comenta o Alé, se querem saber do trailer então Vou trazer vídeo pra vocês, fechou? Então vamos no seguinte, ó, vou gravar essa parte do vídeo, provavelmente sai um outro Mas eu vim hoje pra mostrar mesmo pro trailer rosa e o trailer preto Que vai sair hoje, entendeu? Então vamos dar uma volta agora no trailer preto que eu vou atualizar por cima, bora! E aí Se inscreva no canal E aí, time, é o seguinte Trailer 3x1,80, certo? Eu tinha feito errado pra vocês a cada vez a medida Já atualizei vocês aqui agora Tá indo embora, é um trailerzão de churrasco, certo? Então, mano, ficou chique demais Vamos ver se vai trazer ele de conteúdo pra vocês Porque ele tem dois ambientes, time Tanto dá pra você trabalhar pro lado de dentro Quanto os lados de fora com o churrasco, certo? Então, eu vou dar um 360 aqui, ó A parte do outdoor, né? Quanto o trailer tem Alguns colocam a janela aqui, mas não é muito importante Porque a gente tá indo em rua E, mano, vai bater carro, vai bater ônibus Vai bater caminhão e vai te trazer problema, certo? Então, aqui a parte do outdoor O que seria? Vou dar pra botar uma foto aí embaixo pra vocês Mostrando o pessoal adesivando Adesivar isso aqui chama muita atenção, time E dá outro destaque pra você do trailer, entendeu? Aqui, por sua parte da frente também, ó A parte de trás do trailer Tem umas lanterninhas de LED e tal, ó Tudo em LED Tem nada de lâmpada antiga, acendeu? Temos a entrada e o nível da água, tá? Aqui só vai engatar aquele da torneirinha Enche de água, 30 litros d'água, certo? Luzinha de placo Para-choque e os pés Pés com sapata e seus tradicionais, tá? Que a gente usa aqui Tá meio sujo aqui, ó Mas é só sujeira, tá? De sujeira De poeira Aqui temos a parte do atendimento Ficou bem amplo Ficou bem amplo porque eu tava trabalhando lá dentro Pra trabalhar no atendimento, certo? Todo preto Eu já tinha mostrado pra vocês no outro vídeo Já tava colocado E é mais finalização e trazer pra vocês ele pronto Então sempre vai ser assim no canal, hein? Mostrar a fabricação e depois mostrar ele pronto Fechou? Qual um pouquinho de apoio Pra você trabalhar Colocar ketchup, mostarda Colocar o que ele vem Colocar farofa, certo? Desse lado aqui, tio Ficou a churrasqueira Olha o tamanho dessa churrasqueira, tio Será que dá pra trabalhar? Pra você aí que tá no começo E tá naqueles carrinhos Aqueles carrinhos que você empurra na rua Isso aqui, ó É inovação, tio Qualquer evento que vocês quiserem trabalhar Qualquer coisa que vocês quiserem fazer aqui, ó Vocês vão conseguir, tio Gaveta móvel também, tá? Ó, gaveta móvel Pra limpeza, né? Temos grelha Móvel Móvel também, certo? Lá em cima o exaltor E aí o de 30 É aquele exaltor industrial Então ele é bem forte, tá? Lâmpada na janela Ó, chave tetra também Tudo com tetra Essas aqui, ó Pra fechar mesmo pro lado de fora Todo o acabamento é alumínio, tio Olha o alvo melhor Todo em alumínio A CM preta Dá um destaque bonito, tio Aqui na entrada Tá, tá muito lindo, né? Negrãozinho Pra ajudar a subir no trailer E tipo, um trailer bem amplo, tio Ó, bancadinha em noves Padrão, tá? 26 Ó, brilho Ó, brilho Isso porque não tá limpa ainda, hein, ó Mas olha o brilho Tomada 120 ou 110 Depende da montagem do seu trailer, certo? Aqui é toda a... A isolação da churrasqueira Que tá pro lado de fora lá Com o isolado de ACM Acabamento de alumínio Vai ficar bonitinho As caixas de rosa Toda preta também Pra urnar com a parte de fora do trailer Pia Torneira Tudo acionado por bomba Tudo acionado por bomba Então você liga e desliga a bomba aqui, ó E ali você Já tá água Certo? Só temos armarinho aqui em cima Armário aqui Armário na parte de baixo Usar armário, tio Tanto um lado quanto o outro lado, ó Caixa de água e inox Pode ver, ó Sistema de bomba Tudo ali no cantinho Então, tio É um trailer Simples Porém funcional, tio Tudo que você for fazer aqui na parte de churrasco Se for vender alguma coisa aqui dentro Se quiser pôr uma chapela Uma fritadeira Pra melhorar A sua renda no trailer Você vai conseguir, tio Porque ele tá pronto pra você trabalhar com o que você quiser Certo? Mas o forte aqui é churrasco Você vê aí Tem bastante vídeo no canal aí Que é só o trailer de churrasco Porque vende muito tio Traz muito retorno ao trailer de churrasco Certo? Então eu vim trazendo pra vocês aqui Trazer um pouco desse trailer Que eu achei muito chique Certo? E eu vou mostrar aquele ali pra vocês agora Só pra dar a implementada no vídeo Fechou? Porque ainda tá com muito plástico lá dentro Mas já tá com os eletrodomésticos E já tá finalizado Então vamos lá pro outro lá Que eu vou trazer pra vocês Ó tio Aqui também, ó Lembra que eu falei Do rosinha e verde? Ficou chique Certo? É um padrão que vocês já conhecem, né? Os decks As lanterninhas Vem pro lado de casa Você vai perceber que esse trailer Ele não tem a parte de baixo A parte da desivação Então a cliente quis que abri-se por dois lados Não tem esse ponto Com os dois lados Mas ela colocou com os dois lados Esse lado aqui, ó Ela vai usar pra fabricação de churros Pra churros Pra atendimento de churros E o lado de lá pra lanche Certo? Então ela também se fez aqui, ó Fez o avanço, tá? Pra colocar chapeira e fritadeira Não é churrasco, tio Chapeira e fritadeira, certo? E aqui que é a cortinha do gás Que eu tinha mostrado pra vocês No outro vídeo também Já tá pronta e tal Bonitinha Tô sem a chave aqui Senão ela vai virar pra vocês Próximo vídeo Tem rampa na janela Pra ele ficar desligada na tomada Depois eu mostro ele aí pra vocês Com mais clareza Fechou? Então eu vou deixar esse trailer Pro próximo vídeo, tio Então você tem que ficar ligado aí Eu vou trazer o conteúdo dele No próximo vídeo E os trailers já tá começando o reinvestimento Vem comigo Trezão lá de churrasco Que tava começando o reinvestimento E aí tá sendo feito Colocando madeiramento Pra ficar prontinho O baú também Vai começar o reinvestimento Essa semana Então essa semana Vai ter bastante vídeo pra vocês Essa semana não Hoje é segunda-feira É o primeiro vídeo, certo? A gente vai tentar fazer a semana Cinco dias de vídeo Vamos ver se a gente não aguenta, né? Vamos ver se ele aguenta Fazer aí o cinco vídeo Então a gente vai acelerar aí, fechou? Então se inscreve no canal aí Que hoje tá a corrida aberta Então dá já o trabalho De conteúdo pra vocês Fui E aí E aí E aí